Senta confortável, pode pegar uma pipoquinha, um café, um suco, um refrigerantezinho Que tem meia hora de gameplay de Wulong Fallen Mano, esse jogo vai ser muito bom, cara Vai ser muito bom, cara Wulong Fallen Dynasty, 30 minutos de gameplay lá no Factra Life Qualidade, tá? Videozinho em 4K, delícia Equipamento novo, arco, massa, inimigos, mano, meia horinha Meia horinha, vamos, vamos só curtir Deixa eu aumentar aqui Vamos ficar de boa Vale difícil, hein, mano Foi só um gostinho? Só um gostinho Caraca Fica de se mirada, velho Ah, gente, é um soldado da milícia Ele falou ali Cara, irado, né, velho? Que ele chegou, mano, ele pulou com o cavalo Ele rebateu duas flechas no arco, a espada Ele arremessou a espada, ele jogou uma de... Cê é louco, velho Tem uma que ele jogou de Revesguei assim, ó Falei, que você é um bagulho que pegou um L? Cê é louco Fica de ser bonito, hein Ô, mano, esse jogo chega a Game Pass, guys Esse jogo chega a Game Pass, mano Para, cê tá maluco, esse jogo vai ser bom demais Ambientação irada, tá? Ah, mas eu não gosto de jogar de arma pesada, não Acho que um jogo desse aí, você tem... Nossa, que legal É, eu não gosto de jogar de arma pesada no jogo desse aí, não A lança deve ser muito... Lança sempre forte Eu não sei o que acontece nesse jogo Que lança é sempre forte Vocês já perceberam? É março, né? O jogo chega no comecinho de março Não me engano, 2 de março, esqueci Deve ter olhado antes do vídeo, né? Ah, informação você vê em outro lugar, né? Aqui comigo é só o... Ah, a finalização do maluco Ô, que arma bosta! O boneco lá nível 0 Ele pegou o maluco desprevenido que saiu a arma pesada E não matou o cara Aí, aí tá maluco O nosso jogo vai ser bom demais, mano O nosso jogo vai ser bom demais, mano Nossa Nossa, acabei de entender um negócio Que eu não tinha entendido até agora Cara, aquele Battle Flag ali Eu tinha visto na outra gameplay Se você não viu, eu vou deixar linkado a outra gameplay ali E a gente não tinha entendido direito aqui Mas agora o que eu entendi é uma guerra Então é a bandeira de batalha De que você dominou aquela parte do campo Eu não tinha entendido isso até agora, mano Não tinha Será que alguém comentou no outro vídeo? Eu acabei não vendo? Eu vejo os comentários, tá, guys? Acho que quem comentou não Eu lembraria Esse jogo vai ser muito bom, mano Esse jogo vai ser muito bom, mano Muito bom, vai ser muito bom Até agora Tchau, tchau. Ô, arco e flecha, será? Ah, tá, a flechinha dele. Acabei de ver ali, ó, embaixo. Tem contagem de flecha, né? Caralho, esse parece o level design. Esse parece o level de um lugar do Nyo 1. Será que eles reutilizaram o level design? Ah, o vilarejo, pelo menos, parece muito. Cabecinha, vai. Uh, yeah. Ah, agora ele puxou uma arma rápida, porra. Olha, duas laminas. Bem melhor, bem melhor. Ah, mas acho que eu vou jogar de lança, hein, mano? O jogo nem lançou, eu já quero desistir minha arma, né? Sim, sim. Ele melhora o rank de fortitude dele, mas não, não entendi. Foi um battle flag aquilo ali, não foi? Não sei também. Sabe o que é da hora que a Team Ninja tá fazendo? Que é muito inteligente. Ah, olha o cara cegaço. Eles tão mantendo a temática dos jogos? Então, todo... Nossa, que foda. Eles tão mantendo a temática dos jogos? Então, toda vez que eles vão lá... Por exemplo, são um novo jogo, mas como a temática é a mesma, eles devem, mano, eles devem ser os caras que eles são... Mano, que eles estudam tudo, né? Aliás, eu cometi um erro, né? Porque parece que isso aí é uma dinastia na China. Isso é verdade, comentaram no último vídeo porque eu falei... Eu falei Japão, né? E é na China, tá? Esse jogo. É, não sei. Talvez eu esteja me corrigindo errado. Mas, enfim, é isso. Eles devem estar estudando tudo. Armas, estratégias de guerra, não sei o quê. Então, cada jogo que eles estão fazendo... Mitologia pra cacete. Então, cada jogo que eles vão fazendo, eles vão evoluindo aquilo que eles têm de conhecimento. E é por isso que você pega um The Last of Us Parte 2, ou você pega um God of War Ragnarok. É a mesma base do jogo anterior. Mas, mano, com uma evolução. Com mais 4, 5 anos de trabalho, né? Então, eu acho que isso é muito louco. Porque quanto mais eles estudam, mais eles vão aprendendo, mais eles vão se aprofundando. Desculpa por isso, guys. Esqueci aqui, não fechei o zip zap. Mas acho que é isso. Então, quanto mais eles vão conhecendo, se aprofundando, mano, mais rico vai ficando o game, né? Mano, é genial, é genial, é genial. A minha estratégia é muito boa. Peraí, tive uma ideia. Pronto, gente. Fui lá tirar o zip zap. Desculpa. Ó, ó. Ah, ele ouviu o barulho do... Nossa, que irado. Eliminação aérea, hein? A animação do lobo morrendo ficou meio ruim. Ele deveria só ter ficado no chão morto, né? Ele levantou e morreu. Mas fora isso, dá tempo de afinar algumas coisas no game, né? Mas o game já está praticamente pronto. Cara, eu acho muito bonitinho. quem ouve conversa em jogo Souza, assim, tá ligado? Eu simplesmente não consigo. Aliás, eu ando meio ruim para absorver a história de game que não é muito mastigado. Sabe aqueles jogos, tipo, que ele conversa, ele conta a história por ambiente, por... Tá ligado? Ah, ele achou uma calça ali, hein? Cara, é pior que eu lembro muito que eu tenho que jogar Nioh 2. Pior que eu estou com medo de jogar o Nioh 2, mas esse é o momento certo, né? Tipo, podia dar um jeito de maratonar e terminar o Nioh 2? Rápido. Porque... Eu estou demorando. E aí eu estou com medo de ficar muito em cima e eu ficar enjoado. Tipo, na época, tá ligado? Caraca, que flechada, velho. Nossa, que finalização irada! Que finalização irada! É da hora porque a gente... As gameplays que a gente viu até agora era sempre eles lutando com monstros, né? Eu gosto de matar humanos nos jogos. Ai, que pescotapo, Patife. Ai, 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 ó! Ai, ai, ó! Levantou a Battle Flag. De novo, deu Fortitude Rank, increased to 6. Então, aumentou a Fortitude para 6. Será que é nessa região? Como a região está dominada, a sua Fortitude aumenta? Porque, então, isso definitivamente... Eu pensei que fosse a Bonfire, mas não é a Bonfire do jogo isso aí, tá? Ai, ai, ó! É, mano! Ah, ali no canto, perto do radar ali, ó! Tá vendo? Ó, a Fortitude dele está em 8. Ele levantou 4 de 7 de uma das bandeiras e 1 de 5 da outra bandeira. Então, é isso. Você aumenta meio que a sua influência naquela região e, com isso, você fica mais forte. Agora, se ele descansar numa Bonfire, o que será que vai acontecer? Rapaz, eu tô curioser! Tô curioser! Ó o lobinho, ó o lobinho, esperando pra aprontar. Esse lobinho fraco! Cara, o jogo é interessante, hein, mano? Nossa, velho! Ih! Agora são criaturas! Esses labirintinhos são foda, filho! Ai, eu pensei que aquela coisa, aquela caixa, se ele explodisse, ela ia ser explosiva, tá ligado? Ele achou uns braceletes. Faca de arremesso envenenada. Olha aí, ó. Tem umas bandeirinhas menores, né? Então, provavelmente, é isso. Será que ele vai ser segmentadão também? Não sei. Mas eu imagino que você vai pra uma região, você domina essa região com essas bandeiras. É, não dá pra saber ainda. Teria que ver, tipo, depois. Pra que que ele tá fazendo isso, sabe? O maluco tá bom, hein, com a arminha. Ó, caralho, tá jogando muito, velho. Comecei criticando, mas agora estou aqui batendo palmas. Ah, lá atrás ele tentou subir aí e não conseguiu. Olha que legal, ó. Adoro essas coisas, mano. Tem mais um ponto de circulação agora no mapa. Rest. É uma bonfire, sim. É uma bonfire, sim. Tá? Deixa eu ver, esses inimigos voltaram. Voltaram. Os inimigos voltaram. Esse inimigo tava aí. Eu não gostei dessa arma que ele tá... Ela é mega pesada pra bater, mas é pra guardar e dar uma giradinha nela como se ela tivesse 12 gramas, né? Ó, tem um inimigo assustador ali, hein? Esse aí é um... Esse aí é problema. Ih, o cara... Ih, ali ó, a bandeira ali que ele tem que colocar. Ah, boa. Esse cara já conhece o mapa. Mas pensou bem, pensou bem. Não vou criticar. Ó, tem o grandão ali que ele quer matar, mas tem três... Minion em cima. Nossa, 14 do nada. Preparou aí. Ih, tomou-lhe. Tomou-lhe. Vai morrer. Vai de base. Vai de comes e bebes. Vai de arrasta pra cima. Cravou. Hum. Hum. Curou. Chama. Morreu. Foi. De base. F. Arrasta pra cima. Perdeu metade das almas só, pelo que eu vi ali. Voltou no lugar que ele descansou. Metade das almas, hein? Metade das almas, tá? Mano, muito interessante, hein, velho? Muito interessante, cara. Tá insistindo, mano. Tá puta, puta. Até matou os caras mais rápido agora. Vai. Tá. Cadê aquele? Eu não vi ele usando aquele bloqueio, que parece ser o meu... Só porque eu falei. Quebrou a guarda. Ah, morreu de propósito. Morreu de propósito. Olha que arregaço, filho. Vingança acometida, né? Ganhou umas armaduras, umas flechas. Lançou uma Battle Flag. 5 de 7 agora. Fortitude 12. Tá. Bom demais, hein, mano? Que isso, velho? O game? Nossa senhora, que vontade de jogar, bicho. Isso, assim, claramente, né? Por ser um teste, tá? Ele não pode abrir menu. Ele não pode ver as coisas que ele tá... Iiiii... 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 É agora. Ah, mas é nível mais baixo do que o grandão lá, hein? Zuiã nível 10, ó. Mas tomou, hein? Ataque espiritual com o triângulo. Deflect com bolinha e ir pro lado. Aí você reduz... É... O Spirit Gauch do inimigo. É tipo... Deve ser tipo a instância, né? Do Sekiro e tal. Ó! Esse bloqueio parece que é bom, mano. Parece que é difícil de usar essa porra. Nossa, mano! A fortitude do personagem é o nível. Não é... Lembra que eu tava falando de nível? Não é nível. É fortitude, mano. E como ele foi dominando os lugares e a fortitude dele subiu, agora ele tá com mais fortitude do que... O inimigo. Ó, o Zuiã tá com 10 de fortitude. Enquanto o personagem tá com 12. E o... E o brother ali, ó. O Zau Yun, que tá com ele, também tá com 12. Então, cada bandeira que você coloca... Eu acho que tanto você quanto seus aliados ficam mais fortes nessa região. Ó, ele matou o bicho. O bicho caiu pra 9 de fortitude e ele subiu pra 14. Mano, legal a mecânica, hein? Gosto demais. Nossa, gosto demais dessa ideia. A capa, a capa. A capa. Acho que bugou a capa. Tchau, 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 tchau. Ah, tá contando a história, né? Do companion dele. E aí ele fez juramento de proteger a todos que acompanham. Caraca, não precisa tá em português, hein, mano? Porque mesmo as legendas em inglês tão difícil. Mas você, como um dragão, me mostrou o caminho. Eu, Zau Yun... Vou penetrar as sombras. Um exército de milhares não vai ficar na minha frente. Eu vou cavar um caminho para a paz. Caralho, irado, hein? Caralho. E aí, velho? É um cavalo de fogo! Nós vamos pegar a montanha e vingar os caídos, né? Mano, esse jogo vai ser muito legal. É um cavalo de fogo! Ah, essa aí, ela é uma blacksmith, ela é uma ferreira. Ah, olha aí, ó, dá upgrade. Ah, não deve poder mostrar na demo. Mas ela aí vem de armas melhores, né? Olha, ele tá na mesma região ainda, né? Porque ele mantém com a fortitude 14, 6 de 7 bandeiras de batalha, né? E 2 de 5 das menores lá. É da hora, porque essa mecânica das bandeiras, ela vai te obrigar a explorar pra aí você conseguir enfrentar as criaturas, né? Nossa, mano, que da hora, hein, mano? Que jogo legal, velho. Nossa, quero muito jogar isso, mano. Ah, a gente já não tinha... Ah, tá, legal, né? Mais um lugar daqueles que a gente já fez um atalhozinho. Nossa, mano! Quero muito jogar esse jogo, mano. Nossa, que vontade, velho. Tô com a mão coçando aqui. Não, vou ter que jogar o Nioh, não vai ter como, Nioh 2. Ficar uma analisada no ambiente. Opa, já, quando chegar o jogo, já sabemos aí como ir pros telhados. Gostei, gostei, gostei. Uma boa dica. Esse cara, ele é bom com a mira, mas ao mesmo tempo que ele não é muito bom, né, com a mira. Engraçado, né? Ele não usou mais aquela magia, né? E dá pra ver aí no cantinho que ele pode usar aquela magia de subir uns espinhos de terra. Ele não usou mais isso, né? Ih, nível 20. Aí ele não tem... Ah, ele tem. Ele tá com 15 de fortitude pessoal ali. Forçou. Rasgou, velho. Rasgou, rasgou. Ó a Battle Flag ali, ó. Agora é o seguinte. Eu acho, por exemplo, ó. Se aquele cara era 20, ele é 16. Ele tá 15, né? Quando você sobe a Battle Flag, aí acho que você sobe, ó. Então ele foi pra 17. E eu acho que a fortitude daquele cara que tava ali, do grandão, nível 20, deve cair, tá ligado? Depois que ele descansar. Se ele voltar aí, aquele cara deve ficar mais fraco. E aí você... Não, tem. Em play as fortitudes estavam em quanto? Era 120, por aí, não era? É, eu acho que eram altíssimas as fortitudes. Isso aí, será que isso aí pode ser o início do jogo, né? O seu laço com o Zaoyun está mais profundo. É juramento nível 5. Ou seja, o Companion tem ainda... Mano, é bem... Ó, ele pegou as 7 Battle Flags, inclusive. Mas então ele tem um nível de desenvolvimento, de relacionamento com o Companion dele. E o Companion dele melhora também. Inclusive o Zaoyun tá nível 17, né? Já. Mano, bem legal. Bem legal. Agora tem que ver se os Companions são por região. Porque é a primeira vez que a gente lida com isso. Ou se eles são fixos, né? Tipo, sei lá, não. Quero ir com o Zaoyun até o final do jogo. É possível. Opa, achou mais um lugar de bandeirinha aí. Essa não é Battle Flag, mas até agora eu não consegui ler o nome dela. Mark Flag, sei lá. Ó, falta duas. Falta duas. Eu acho que ele tem noção de onde tá, hein? Mas fazer guia desse jogo vai ser difícil, mano. Eu quero fazer, tá? Depende, obviamente, do feedback de vocês e tal. Mas minha vontade é fazer o guia desse jogo aí sim. Ó, a flechada dele tá machucando, mas... E eu acho que... É porque pra mim é muito estranho o fato de ser fortitude, tá? O termo fortitude, normalmente, eu arremeto à defesa, sabe? À, tipo, constituição. Eu não sei porque eu faço isso. Mas eu acho que o fortitude, pelo que eu vi, aumenta muito. Aumenta, por exemplo, o dano da flecha. Aumenta tudo. É o seu nível mesmo, né? A sua fortitude. É o seu poder, praticamente. Ele claramente conhece o mapa, né? Claramente não é a primeira gameplay dessa pessoa aí, desse mapa. Uma armadurinha nível 3. Fortitude nível 20. A gente quer a última das bandeiras agora. Ver o que vai acontecer. Outra boss fight, né? Ih! Outra boss fight, né? Feng Shih! Vim de fortitude o bicho também. Outra boss fight, né? Nossa! Estourou o chifre do bicho, velho! Rasgou. Rasgou, rasgou. Ah, voltou o chifre. Nossa, será que usar o Yu morre? Ele pode sumonar a besta divina. E ele sumonou, ó. Ó, ó! Rasgou. Esse maluco tá fazendo parecer fácil, né? Mas é só porque ele joga bem mesmo. Ó, o bicho caiu já pra fortitude 19. O Zayun tá mal configurado ainda. Ele fica batendo com a cabeça no... do cara. Ah, mano! E é isso, ó. Gostou? Deixa o seu like. Bom demais, hein, velho? Bom demais. Tô no hype. Foi lá no canal do Faxtra Life que eu vi isso aí. Se você quiser lá ver sem eu falando na sua cabeça. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou. Eu estou pirado. Quero muito, mas quero saber de vocês. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau.